Sabia, você achou fácil, difícil, não fez? Não, eu consegui fazer, eu achei fácil. Beleza. Bernardão? De boa também. Tá, então assim, de tempo em tempo a gente vai lançar umas listas aí pra aprofundar. Na próxima lista eu já lanço uma lista de Renascimento, tá? Reforma Protestante, Renascimento, que é um tema fundamental em vestibulares, por exemplo, como a PUC, como a FUVEST. Não, porque eu falei pra você procurar antes da aula. E aí, interessante pra vocês. Na aula de hoje, como é só pra alinhar conteúdo, eu vou usar a própria síntese do capítulo do livro de vocês. Então, essa síntese dessa apostila são sensacionais, né? São inclusive melhores que mapas mentais. Só que já preparem, eu vou gravar uma aula de correção depois e tal, já preparem, galera, que a gente vai estar fazendo uma análise um pouco mais profunda de absolutismo, tá? Entrando no absolutismo dos quatro principais países da Europa. Portugal, Espanha, Inglaterra e França, tá? Principalmente esses. Citando um pouquinho de algumas outras regiões. Eu acho que como nós temos tempo, vale a pena a gente aprofundar um pouco, tá? Vou compartilhar com vocês aqui. Mas eu acho que eu vou ter que abrir, porque eu acho que eu fechei. Deixa eu só abrir o materialzinho. Jean Piaget, primeiro ano, história, terceiro tri, síntese do capítulo. Muito bem. Aí quem quiser deixar aberto aí, né? A apostila, abre na síntese do capítulo. Fica à vontade. Eu vou fazer hoje um geralzão com vocês. Pra gente poder... Pronto, o conteúdo vai ser... Contra-reforma? Isso, contra-reforma. Exatamente, ó. Exatamente, meu caro. Boa. Bom, eu dividi o... A síntese do capítulo em dois slides, né? Porque na apostila, né? Teria que ficar descendo e subindo a tela. Eu optei por copiar e jogar no PowerPoint. Gerei um slide disso. Contra-reforma, galera. A gente já falou de reforma protestante, né? Então, em 1517, Martinho Lutero rompeu com os dogmas católicos. Na Alemanha, já existiam outras críticas à Igreja Católica em outras regiões da Europa. Mas eu creio que a Alemanha seja o centro difusor da reforma protestante. As 95 testes de Lutero pregavam que a Igreja estava cometendo inúmeros crimes, tá? Corrupção, apego às coisas materiais, aquela coisa toda que vocês viram. E aí ele foi e pregou as suas doutrinas, a salvação pela fé, infabilidade da Bíblia e sacerdócio universal. E todo um contexto surge a partir disso, com João Calvino e por aí vai. A Igreja não ficou de braços atados, né? A Igreja criou um movimento, então, para impedir o avanço do protestantismo e reafirmar as suas próprias doutrinas. O Tribunal da Santa Inquisição, ele deve, merece uma atenção. Eu até vou buscar algum artigo mais curto, para a gente aprofundar um pouquinho do que foi o Tribunal da Santa Inquisição. O que, de fato, a Igreja Católica perseguia e combatia. Pessoas morreram? Sim. Quantas? Quais foram os países onde o Tribunal da Santa Inquisição foi mais autoritário, foi mais violento? Portugal, Espanha. Judeus e protestantes eram brutalmente perseguidos, tá? Livros eram proibidos, tá? Tudo que fosse contrário à doutrina católica era combatido. E o Conselho de Trento, como é chamado, reformou a Igreja Católica. Os padres começaram a receber uma formação acadêmica mais profunda, que é o famoso seminário, né? Por onde todos os padres iniciam a sua caminhada no Ministério Católico. E aí os caras... Bom, hoje, se você for analisar, galera, o Vaticano, né? O centro do Estado Católico, chamado Vaticano, na Itália, ele não é só um país religioso, não, cara. É muito pelo contrário, é um país científico. A Igreja Católica, ela tem inúmeros cientistas, desde físicos, astrônomos, filósofos, economistas e tal. A Igreja Católica, a PUC, né? Olha, uma das melhores faculdades do Brasil é uma faculdade que pertence à Igreja Católica. A Pontifícia Universidade Católica PUC, tá? Que tem braços no mundo inteiro. Então, existem inúmeras universidades, escolas, que são mantidas pela Igreja Católica, que são grandes centros acadêmicos. Então, de lá pra cá, a gente pode dizer que houve, de fato, uma reforma, principalmente intelectual, na Igreja Católica. Mas, era tarde, né? O protestantismo foi se expandindo, foi evoluindo aí ao longo do tempo, ganhando espaço frente ao catolicismo. A Companhia de Jesus deve estar anotada aí nos seus resumos. A Companhia de Jesus, criada pelo padre Inácio de Loyola, um padre espanhol, foi uma estratégia utilizada pelos países ibéricos, principalmente, Portugal e Espanha, para enviar missionários, né? Enviar padres e missionários católicos para as regiões conquistadas na expansão marítima. Então, a expansão de Portugal e da Espanha, da Europa como um todo, para a América, né? Continente americano, chamado de Novo Mundo, para a África e para a Ásia, em todas as embarcações, iam missionários católicos com a ideia de catequizar, né? De evangelizar os povos conquistados. Criando, então, uma nova geração de católicos, os famosos cristãos novos. Quando vocês ouvirem falar do termo cristão novo, cristão novo é aquele indivíduo que era judeu ou que era de uma outra religião e que, de alguma forma, foi levado a se converter ao catolicismo. Esse cara que se converte rapidamente ao catolicismo, é chamado de cristão novo. Isso pode aparecer em texto, isso pode aparecer em prova, etc e tal. E aí, a formação dos estados nacionais, né? O absolutismo, como nós começamos a estudar na aula passada. Eu dei uma aula com slide lá para vocês. Gente, o absolutismo está diretamente ligado à crise do feudalismo, né, cara? Não tinha mais segurança jurídica, não tinha mais segurança, de certa forma, territorial para os senhores feudais. E eles acabam migrando para essa forma de governo, que é uma forma de governo herdada do Império Romano, tá? O direito romano passa a ser estudado no Renascimento Cultural. E as bases do Estado Romano são as bases do Estado Absolutista, tá? O poder do Estado, o poder do governo, a burocracia, né? Os braços do governo ali, monitorando, cobrando impostos, fiscalizando, exércitos, tal, blá, blá, blá. Então, toda a estrutura de funcionamento do Estado Absolutista é herdada do Estado Romano, ou do direito romano, melhor dizendo. E o que é importante vocês entenderem, então? Então, principais características do Estado Moderno. Há uma centralização, né, do poder político. Aqui, ó. Há uma centralização do Estado. Então, aqueles vários feudos que existiam na Idade Média, eles vão sendo agora centralizados em um governante, o monarca, o rei. Controle estatal da economia. Então, o mercantilismo, que é a forma de economia desse período, é uma forma econômica em que o Estado é o grande interventor da economia. Ou seja, o rei e a sua burocracia, o seu governo, ministros, secretários, intendentes e toda aquela máquina burocrática de governo, há uma interferência muito grande do governo na economia. Hoje não, gente. Hoje nós vivemos uma etapa do capitalismo que nós chamamos de liberalismo, tá? Ou neoliberalismo. Onde o Estado, o governo, ele interfere muito pouco na economia. Então, os bancos fazem o que querem, as empresas multinacionais fazem o que querem e os bancos meio que... Os bancos não, desculpa. Os governos, hoje em dia, eles existem muito mais para ajudar os capitalistas, para ajudar as empresas do que para atrapalhar. Nessa época não, tá, gente? Nessa época os governos interferiam diretamente na economia. Isso é muito importante para vocês entenderem. Professor, mas tem países que ainda interferem bastante. O protecionismo é uma forma de intervenção, o controle do câmbio, o controle da moeda, as empresas estatais, a Petrobras aqui no Brasil e tal. Sim, os governos ainda interferem. Mas comparado com o que era no absolutismo, Então, cara, bem light, assim, tá? Bem tranquilo. Controle estatal da economia, organização de uma burocracia governamental e dos sistemas tributários e jurídicos. Então, eu unifico o território, unificando os pesos e medidas, unificando a moeda, o dinheiro nacional. Surgem as moedas nacionais, né? A Libra esterlina, a Libra parisiense, O mil réis, né? O cruzado ali, português, e outras moedas europeias começam a surgir. As leis passam a valer não apenas nas vilas, nos feudos, mas passam a valer em todo o território nacional. Isso é interessante. E o absolutismo, ele está diretamente ligado a uma união da burguesia, da classe de comerciantes, com os monarcas, com os suzeranos, os grandes senhores feudais. E aí vocês se perguntam, por que os outros senhores feudais aceitaram perder o seu poder local e estarem submetidos ao poder do rei principal, do monarca principal? Simples, a Europa estava um caos. A Europa estava em guerra, guerra dos 100 anos, as cruzadas, revoltas de camponeses acontecendo em várias regiões da Europa, e a peste bubônica, que foi a grande e terrível doença que dizimou um terço da população europeia no século XIV. Tudo isso apavorou os senhores feudais. E eles perceberam que era mais seguro estar unidos a um grande senhor com um grande exército para manter os seus privilégios, para manter as suas regalias e as suas terras asseguradas, podendo continuar mandando nos servos, podendo continuar recebendo impostos dos trabalhadores rurais, do que, de repente, ficar cada um por si, Deus por todos, e todo mundo ir para o saco junto. Porque o que estava acontecendo na Europa era algo realmente estarrecedor. Guerras camponesas, guerras entre países, doenças, quer dizer, uma crise total, que a gente chama de crise geral do século XIV. Por essa razão, os senhores feudais pequenos acabam, então, abrindo mão do seu poder local e se unindo a um poder nacional. E a burguesia, professor? A burguesia ganha o quê com apoio ao rei? Ela ganha o fim das fronteiras alfandegárias. De feudo para feudo, tinha uma alfândega, tinha um pedágio a ser pago. E a burguesia tinha muito problema com isso. Ela tinha que ficar comprando cartas de franquia, cartas de liberdade para poder transitar pelos feudos, para poder transitar pelos núcleos urbanos, para poder fazer o comércio. Com a centralização, essas alfândegas, elas são eliminadas. Então, eu unifico o território. Para a burguesia, que estava interessada em ampliação das rotas comerciais, isso era muito bom. Então, a burguesia aceita a condição de subalterna nesse sistema, porque a burguesia é subalterna, ela está submetida à vontade do rei e da nobreza. Ela paga impostos para o rei, ela paga dízimos para a igreja, mas, em troca, ela tem a proteção dos exércitos do rei e, em troca, ela tem a abertura do comércio. E os reis, obviamente, vão contribuir para a expansão marítima, vão contribuir para, em caso de guerras, derrotar os concorrentes das burguesias nacionais. vai haver um certo protecionismo, que eu já falei na aula passada, principalmente a Inglaterra e a França. Eles preferem produzir no próprio país ao invés de comprar de outros países. O nome disso é protecionismo, um mercantilismo mais baseado na produção de manufaturas. Então, produção naval, produção de móveis, produção de perfumes, produção de vinhos, champanhes, que são produtos que vão ter um valor muito maior, por exemplo, do que produtos in natura, como cana-de-açúcar, como tabaco, e outros produtos. Então, a Inglaterra e a França começam a se destacar dentro desse sistema, principalmente a Inglaterra, que é uma característica importante. Então, resumindo o que é absolutismo, né, gente? Absolutismo é o poder centralizado e aparentemente ilimitado nas mãos do rei. Esse é o conceito principal de absolutismo. Ká, por favor. Já vai! Primeiro, só me dá um segundo, só para avisar um negócio para um cara. Tem um material de construção sendo entregue aqui. Deixa eu saber o que tem. Ah, eu já. É o material do Diogo. Oi, bom dia. É o Rodrigo, né? É. Onde que vai colocar areia? Ali, pode, do outro lado da rua? Pode, né, Horácio? Todo mundo coloca ali? Todo mundo coloca, não pode? Pode colocar areia? Eu acho que pode. Melhor que é aqui, ó. E aqui tem água da chuva. É, e aqui tem dois cabos. Aí vai ter que ser lá. Melhor. Senão vai colocar na garagem do meu, né? É o Horácio. Pode. Foi ontem, né? Tinha areia aí do vizinho. Ele limpou. Pode. Obrigada. Eu vou cercar de bloco e depois jogar um plástico em cima. Beleza. Você vai ter que descer e abrir pra assinar, tá? Galera, seguindo aqui. Então, assim, principalmente em vestibulares como FUVEST e ENEM, vocês vão ver o absolutismo caindo como uma forma de governo, né? Então, a evolução das formas de governo desde a Grécia até os dias atuais, né? Saindo lá de uma democracia direta e limitada da Grécia, caminhando pra governos teocráticos, né? Como foi o governo medieval, como foram os governos árabes e tal. São governos regidos pela religião. E aí, quando você entra no absolutismo, nós entramos num governo moderno, entretanto, autoritário, né? Onde não há eleição, onde não há representação política por parte da população e todas as decisões são tomadas de cima pra baixo pelo rei, pelo monarca, tá? Acho que isso é importante. Avançando, a palavra antigo regime, né? Em francês, ancien, regime, ela significa o predomínio de uma monarquia absolutista baseada numa economia mercantilista, né? De busca por ouro, prata, especiarias, recursos naturais, onde há uma enorme interferência do Estado na economia. E uma sociedade que não se modifica. O que significa isso? Uma sociedade dividida em três estados, em três ordens. Primeiro Estado, igreja, clero. Segundo Estado, nobreza, tá? E o terceiro Estado, burguesia. Aqui, a burguesia fica no topo. Embaixo, a pequena burguesia, aqueles trabalhadores urbanos mais pobres, tal, donos de oficinas e fábricas domésticas. E lá embaixo, na base, os camponeses, né? Os trabalhadores rurais. Nós podemos dizer que a Idade Moderna inteira, ela é marcada por esse sistema social. Sistema do antigo regime, que é a sociedade dividida em três estados. E essa sociedade é extremamente injusta. Só o primeiro e o segundo Estado têm privilégios de não pagar impostos e tal. E eles representam apenas 3% da população. 95, 97% da população está no terceiro Estado. Então, de forma geral, primeirão, eu quero que vocês entendam que terceiro Estado é tudo aquilo que não é nem clero, nem nobreza. Terceiro Estado é tudo aquilo que não é nem burguesia, desculpa, nem clero, nem nobreza. Pertence, então, ou à burguesia ou ao campesinato, aos trabalhadores rurais, tá? Resumo da monarquia francesa, né? Então, fechando aqui. Eu falei pra vocês, começou com os capetos, né? A dinastia capetinga, século X, mas só se consolidou após a vitória na Guerra dos Cem Anos contra a Inglaterra, tá? Entre 1337 e 1453. E, a partir dali, a monarquia francesa foi ganhando espaço, primeiro com os Valois, e depois, principalmente, com a dinastia Bourbons. Eu vou me aprofundar um pouquinho nesses temas com vocês nas próximas aulas. O mais importante rei da monarquia francesa foi o rei Luís XIV, conhecido como rei Sol, né? Ele foi um rei que teve poderes quase que ilimitados, eu diria pra vocês, tá? E foi um período de grande crescimento econômico da França. A França se torna uma grande potência, a população começa a crescer bastante, e a França praticou um mercantilismo chamado de coubertismo, que é um mercantilismo protecionista, né? Que visava se proteger dos produtos das indústrias, ou das manufaturas, melhor dizendo, de outras nações, de outros países. A monarquia inglesa tá mais ou menos parecida com a França. Ela começou a formação de uma monarquia com os normandos, né? Guilherme I, o conquistador, no ano 1000. Só que, na tentativa dos reis ingleses de dominarem o poder na Inglaterra, eles foram barrados pela Carta Magna, que foi assinada em 1215 na Inglaterra, e de lá pra cá, nenhum rei pode mandar o que quiser sem consultar o parlamento. Então, fazem 800 anos que a Inglaterra tem um parlamento, chefiado pelos lords, que são os nobres, e pelos comuns, que são os burgueses, a burguesia. E, antes de qualquer decisão, na Inglaterra, o rei tinha que passar pelo parlamento. Ele não podia mandar absolutamente. Tinha que consultar. Aumento de impostos e por aí vai. Interferências na economia, tal, tal, tal. Na Inglaterra, é interessante, porque a Inglaterra é um dos únicos países da Europa, absolutista, onde o rei não consegue mandar totalmente. E, principalmente, após a derrota, na Guerra dos Cem Anos, contra a França. E, 30 anos depois, a Guerra das Duas Rosas. Essa guerra aconteceu em 1488, entre as duas principais famílias da Inglaterra, os York e os Lancaster. E essa guerra acabou com um acordo entre eles. Eles quase se mataram, vamos dizer assim. E aí, no final, eles se casaram, para resolver o problema, eles se casaram com os seus filhos e criaram uma dinastia, que é a Dinastia Tudor, com Henrique VII. Henrique VII, Henrique VIII, Elizabeth I, os reis mais famosos do século XVI e XVII da Inglaterra. Esses reis foram muito famosos, porque a Inglaterra começa a se tornar uma grande potência nesse período. Uma potência naval, uma potência militar, marítima, uma potência... Não dá para chamar de indústria, né? Mas, assim, vou usar o termo industrial para vocês entenderem que a Inglaterra começou a produzir tecidos, lã e tal. Então, assim, comparado com os outros países da Europa, a Inglaterra se tornou uma grande potência de manufaturas têxteis. Ou, se vocês preferirem, pré-indústria têxtil. Tecidos, né? E os Tudor, então, foram a monarquia que, de forma geral, conseguiram consolidar o absolutismo da Inglaterra. Os Valois e os Bourbons na França. Quando a gente vem para as monarquias ibéricas, nós temos que falar de guerra de reconquista, galera. O que foi a guerra de reconquista? Tanto Portugal quanto a Espanha foram invadidos pelos árabes na Idade Média, no século VII e no século VIII. E essa invasão dos países árabes custou muito para os portugueses e espanhóis que perderam grande parte do seu território. No século XII, Portugal uniu a população cristã, a burguesia apoiou a nobreza e eles criaram um exército nacional, o Condado Portucalense. Portugal foi o primeiro país da Europa a se unificar em 1134. E, ao se unificar com o apoio da burguesia, os portugueses criaram um exército nacional e expulsaram os muçulmanos de lá. A famosa guerra de reconquista. Então, a parceria entre a coroa, ou seja, a nobreza, o segundo estado, e o clero, o primeiro estado, com a burguesia, permitiu que o país se tornasse a maior potência da época. Então, vamos dizer que do século XII até o século XV, início do século XVI, Portugal foi o país mais poderoso do mundo. Em decorrência, sobretudo, às conquistas marítimas. Portugal conquistou basicamente o mundo inteiro. No século XV e XVI, grande parte da América, a América portuguesa, hoje o Brasil, o litoral da África estava basicamente todo dominado por Portugal, e várias regiões do sul da Ásia também dominadas por Portugal, chegando ao Japão, chegando à região de Macau, no Japão. Então, vejam que Portugal, até o século XVII, era, sem dúvida nenhuma, uma grande potência mundial. O Estado Nacional Espanhol surgiu primeiro da Guerra de Reconquista, ou seja, os reinos cristãos da Espanha, ao norte, se uniram com o apoio da burguesia, criaram um exército nacional em torno do rei, e expulsaram os muçulmanos de lá. A última colônia muçulmana na Espanha foi a região de Granada. Tem os mapas na apostila, por favor, olhem esses mapas e deem uma estudada nisso, porque é importante. E aí, depois da expulsão dos árabes, eles formalizaram a unificação da Espanha através de um casamento. É muito louco isso, né? Mas a Espanha se formou através de um casamento do príncipe de Castela, desculpa, do príncipe de Aragão, o Fernando, com a princesa de Castela, Isabel. Então, o casamento de Fernando e Isabel uniu os reinos de Castela e Aragão, criando a Espanha em 1468. Então, essa é a data oficial da formação do reino espanhol. Um reino católico, predominantemente católico, que perseguia protestantes, que perseguia judeus e tal. Um dos países que mais matou não católicos no mundo foi a Espanha. E na América também, eles mataram muitos indígenas e tal. A gente vai estudar isso nas próximas aulas. E para terminar, o sistema mercantil. O que é mercantilismo? É um conjunto de práticas econômicas predominantes na Idade Moderna, do século XVI até o século XVIII. O mercantilismo está baseado na troca de mercadorias, no comércio, no comércio de mercadorias. Por isso que a palavra mercantil vem de mercado. E tilismo é uma prática. Então, o que era fundamental nessa economia era o quê? Conquistar territórios, conquistar espaços de comércio, comprando mercadorias ou adquirindo mercadorias em uma região e vendendo para outras regiões. É aí que surge o famoso pacto colonial. O pacto colonial é essa ideia de que a Europa é a metrópole, ou seja, é o centro de decisão e a colônia é o local dominado, é o local conquistado. Exemplos de colônia, professor, América, Brasil, América Espanhola, América do Norte, África e Ásia. Então, América, África e Ásia fornecem matérias-primas, fornecem produtos tropicais. Esses produtos são levados pelos europeus comercializados na Europa. Em troca, olha só que coisa injusta, a Europa vende produtos manufaturados para as colônias. Então, esse é o pacto colonial. Dentro do pacto colonial há um monopólio. O que é o monopólio? É o controle de uma pessoa ou um grupo sobre um setor da economia. O que vocês têm que entender disso? Portugal não conquistou o Brasil em 1500? A partir disso, somente Portugal poderia comercializar com o Brasil. Ninguém mais poderia, a França, a Holanda, a Inglaterra, poderia vir com seus navios e aportar aqui nos portos brasileiros. Não podiam. Somente navios portugueses. A mesma coisa lá na América do Norte. Só a Inglaterra podia. A mesma coisa na América Central. Só a Espanha. E assim por diante. Então, esse é o famoso pacto colonial e monopólio comercial criado no mercantilismo. E as principais características do mercantilismo é a intervenção do Estado na economia, a busca por lucro, então manter uma balança comercial sempre favorável. Como que eu mantenho a balança comercial favorável? Vendendo mais e comprando menos. Exportando mais e importando menos. Essa lógica vale até hoje. O Brasil está com real custando nada. Hoje, basicamente, basicamente, o real está... Um dólar vale R$5,50. Um euro vale R$6,50. Por quê? Porque a economia brasileira está mal. O Brasil está comprando mais e vendendo menos. O Brasil está gastando mais do que ganhando. Isso destrói a economia de um país. Derruba a moeda, aumenta a inflação, aquela coisa toda que vocês já devem ter ouvido falar. Protecionismo alfandegário, ou seja, eu crio uma barreira e taxo os produtos de outros países, eu coloco um imposto sobre produtos de fora para impedir que os produtos de fora invadam o meu país e roubem a minha produção nacional. Eu até compro dos outros países, mas eu tento manter um certo equilíbrio para não comprar mais do que vender. Então, vai havendo um choque nessa economia. E, óbvio, a busca por metais preciosos, o famoso metalismo ou bulionismo, que foi praticado principalmente pela Espanha. Porque a Espanha achou muito ouro no México, achou muito ouro no Peru. Então, a busca por metais preciosos era importante para a Europa. Por quê? Primeiro, porque ouro vale muito. Segundo, porque eles não tinham metais para fazer dinheiro. E nessa época não existia dinheiro em nota, era só dinheiro em moeda. Então, para fazer dinheiro, para fazer moeda, eles precisavam de prata, ouro, bronze e por aí vai. Por isso que eles procuravam metais preciosos, a Espanha é o principal país metalista desse período. O colonialismo foi praticado principalmente por Portugal, que era tirar matérias-primas, produtos tropicais das suas colônias na América, na África, e levar esses produtos e vender esses produtos nos mercados europeus. O principal país que fez isso foi Portugal. O principal país que fez protecionismo foi Inglaterra e França e Holanda também, né? E o principal país que fez metalismo foi Espanha. Anotem isso porque isso é importante na prova. Galera, desculpa ter parado a aula aí um pouquinho. Abro para vocês. Tem alguma dúvida? Estão conseguindo entender a matéria? Está de boa essa prova. Beleza. Então, fechou. Galera, toma um cafezão aí, tá? Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai falar um pouquinho de Indústria 4.0, que era um tema que já era para ter sido falado, mas a gente teve que mudar a pedido da Simone. E eu vou começar com vocês hoje uma aula sobre Indústria 4.0, tal, Quarta Revolução Industrial, tema de atualidades. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Beleza. Um abraço, galera. Valeu.